Olá minha amiga e meu amigo, vamos fazer mais um prato com sardinha. Estão reclamando que a carne está cara? Então vamos mudar, mesmo porque você sabe os benefícios da sardinha, não é mesmo? A ômega 3, para o colesterol não subir e tudo isso, além de ser mais barata. Então vamos fazer um prato com sardinha. Temos aqui, acho que são oito sardinhas, já arrumei. Se vocês quiserem ver como tira a espinha, tudo bonitinho, estou pondo aqui em cima no outro vídeo que eu fiz com sardinha, vocês podem ver como eu fiz, se interessar, claro. Aqui temos salsinha, copo e meio de arroz, pimentão de três cores, três tomates, cebola, alho, os condimentos que você põe a gosto. E é isso, e um pouco de vinho, vinho branco, que dá aquele sabor especial ao arroz, né? Então é isso, vamos começar. Vamos colocar uma porção assim de azeite. Colocar então a nossa meia cebola e três dedos de alho. Não vou refogar muito, não se deve mesmo nesse prato, tudo muito ao natural. Já começou a ficar transparente, para mim tá bom. Vou colocar os três tomates, tirei a pele e algumas sementes. E tirei todas assim, não, porque eu não estou tão preocupada, mas algumas tirei. Gente, eu pelo menos não gosto de fazer com molhos prontos. Tem um tomate pelado que até dá para ser usado, mas aqueles molhos mais, molho mesmo, eu geralmente não gosto de fazer. Gosto assim natural, legal. Senão fica muita gordura, muito molho no arroz inteiro. Já deixei um pouco. Agora vou começar por por aqui os condimentos, o colorau, o sal, que você vai por ao seu gosto, pimenta do reino, o vinho branco, o vinho branco, ai que cheiroso. Está já inalando aquele cheirinho. Amigos, agora eu vou pôr a minha sardinha. Ó, aqui tem uma folhinha de louro, vou deixar ela um pouco. Vou pôr a sardinha aqui com muito cuidado. Vou lhe dar uma pequena fervura. Para ela já deixar o seu sabor delicioso aqui na mistura. Vou tirar ela já em seguida. Que vocês sabem, eu não tirei a espinha. Então, ela com certeza vai derreter fácil. né? Mas eu prefiro ela um pouquinho mais desmanchada do que com a espinha no arroz. Alguns segundos só. vou tirar ela. Sabe por quê? Porque elas vão voltar. Aqui está ela. Vai esperar aqui um pouco. Ah, nem vou tirar o caldo porque vai voltar mesmo. Agora a gente vamos trabalhar para pôr o nosso arroz. Vamos pôr o pimentão porque eu gosto assim meio verdinho, sabe? aqui ó. Os grãos grandes. Quem quiser não gostar tanto, tira. E pensar em tudo. Agora, como vai ter arroz, vai ter que ter água. Num copo. É um arroz mais solto. Mais molhado. Não é um arroz duro que eu vou fazer. Mais um copo. Três. E vou pôr mais metade. Depois veremos. Eu vou pôr um copo e meio de arroz. Aqui está o nosso arroz. Um copo. E mais meio copo. E mais meio copo. E vamos aguardar um copo. Cozinhar um pouco. Já está ficando com cara de cozidinho, né? Então vamos pôr a nossa sardinha de volta. Hum, que cheiroso. Agora, gente, um pouquinho de cheiro verde. Isto além de ser gostoso, ele deixa o prato bonito, né? Eu gosto muito de cheiro verde. Aqui, meus amigos, eu vou deixar uns dois minutos. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o fogo. E vou deixar terminar de cozinhar com o fogo já apagado. Se você gostou, deixe sua curtida e continue comigo para ver o próximo vídeo. Obrigada!